Discutir o marco regulatório e a relação entre sociedade civil e órgãos governamentais. Assim, é o Seminário Governo e Organização da Sociedade, que integra o projeto Viva Semiárido. Hoje existem quatro bancos comunitários no Estado e algumas discussões em alguns municípios. E eles decidiram constituir uma rede dos bancos comunitários. Dentro dessa rede, uma das questões que eles estão tratando é exatamente a apresentação de propostas para o governo do Estado, principalmente através do Fundo Estadual de Combate à Pobreza Rural, para financiar, digamos, a microeconomia solidária. Então, esses bancos trabalham fortemente com o apoio à erradicação da pobreza e com fundos de microcrédito. Então, eles devem apresentar isso aqui para o governo do Estado. Então, achei de uma importância muito grande e vai facilitar também que o Estado possa desenvolver e implementar políticas voltadas para o enfrentamento da pobreza através dos bancos comunitários. Em pauta, a discussão sobre a nova legislação e os regulamentos dos contratos, convênios e termos de cooperação técnicos e financeiros, em uma programação que inclui palestras e mesas redondas. O Estado tem obrigações em relação à execução de suas políticas públicas, no atendimento à população, no sentido de poder fazer com que a população possa participar, possa desenvolver iniciativas, possa desenvolver atividades produtivas, por exemplo. O Estado tem essa obrigação e, normalmente, o Estado não tem condições de atender a todos esses desafios. Por isso, o Estado faz uma parceria com a sociedade civil e, nessa confluência de interesses, é que vai ser realizado o trabalho social. O que nós vamos discutir aqui é exatamente como se constrói essa parceria entre o Estado e a sociedade civil. O seminário que segue até quinta-feira conta ainda com a participação de 15 órgãos de Estado e 22 ONGs. Esse seminário, primeiro, que é importante, vai juntar a sociedade civil e também o governo. E a Lei 13.019 vem contribuir para garantir mais segurança para nós, as ONGs, que vão realizar algum contrato com o governo para poder garantir mais segurança. e também ter transparência. Com essa Lei 13.019, vai fazer com que o governo estadual e os municípios municipais possam editar os públicos para selecionar as entidades, as ONGs que realmente façam o trabalho voltado para a população do Estado do Piauí.